O pombo pousou no galho, refletindo sobre a existência O humano faz o contrário, amplifica a sua demência O pombo pousou no galho, refletindo sobre a existência O humano faz o contrário, amplifica a sua demência Pensamento do pombo, excremento humano Pensamento humano, excremento do pombo Da comida midiática, ser humano absorve Psíquica, criptococose Da comida midiática, ser humano absorve Psíquica, criptococose O pombo pousou no galho, refletindo sobre a existência O humano faz o contrário, amplifica a sua demência O pombo pousou no galho, refletindo sobre a existência O humano faz o contrário, amplifica a sua demência Pensamento do pombo, excremento humano Pensamento humano, excremento do pombo Da comida midiática, ser humano absorve Psíquica, criptococose Da comida midiática, ser humano absorve Psíquica, criptococose Humana, humana, psicosfera Não vale o que o gato enterra Humana, humana, psicosfera Não vale, não vale o que o gato enterra Da comida midiática, ser humano absorve Psíquica, criptococose Da comida midiática, ser humano absorve Psíquica, criptococose